Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês, tipo, pedido pra caralho Que é o Me Responde, vai ser o primeiro Me Responde do canal E de onde eu tirei essas perguntas? Tipo assim, eu postei um vídeo há dois meses atrás Eu tô enrolando pra fazer esse vídeo há dois meses Eu postei esse vídeo há dois meses atrás Pedindo perguntas pra vocês E vocês deixaram várias perguntas E eu vou olhar aqui no computador Que tá aqui do meu lado, mas vocês não tão vendo por quê Porque vocês não tão vendo E aí eu vou ler as perguntas aqui É isso, e vamos pro vídeo A primeira pergunta é da Maria Eduarda Lopes Rodrigues Não repara que eu tô olhando pro lado não, gente Aqui eu tô olhando pra aqui Min, quantos anos você tem? Tô muito curiosa pra saber Manda beijo Beijo, Mário, sua linda Eu tenho 14 anos É, 14 anos A segunda pergunta é da Stephanie Nayara Oi, linda, qual foi o seu pior mico? Manda beijo pra mim Beijo, Stephanie Gente, tipo, eu já passei por vários micos Tipo, vários mesmo Em outra reencarnação Eu literalmente fui um palhaço Mas então, eu acho que o mico mais recente Assim, bem recente mesmo Que eu passei Não recente Faz um mês, mais ou menos Mas acho que o mico mais recente Que eu passei Foi um que, tipo assim Eu tava na escola E a Marina tinha pegado o celular do Richard Pra mandar mensagem pra não sei quem E o Richard não queria dar pra ela Aí a Marina saiu correndo E entrou no banheiro das meninas Só que tinha Eu juro, gente Eu vi ela entrando no banheiro dos meninos Eu juro por Deus Que eu vi ela entrando no banheiro dos meninos Isso foi na minha escola Esse ano, no finalzinho, sabe? Do ano Aí eu entrei no banheiro dos meninos Achando que a Marina Tava no banheiro dos meninos Porque eu juro, gente Juro por Deus Que eu vi ela entrando lá dentro Só que aí ela tava no banheiro das meninas E aí quando eu vi Ela não tava no banheiro dos meninos E tinha um menino Fazendo as necessidades dele lá Aí eu cheguei E as pessoas ficaram mais ou menos assim Olhando pra uma cara pra mim Como se eu fosse louca Aí eu fiquei tipo Ah, foda-se vocês Também não tô nem aí E foi esse o mico Acho que mais recente que eu passei Porque eu já passei muito mico Mas esse não foi o pior É que eu não vou lembrar agora A próxima pergunta É da Thaísa Aguiar Beijo, Thaísa Você já se sentiu eliminada De alguma coisa E ficou triste? Ah, eu acho que sim Porque tipo assim Dos meus amigos Eu não bebo Eu não fumo Eu não fumo nem arduinho Eu não faço nada Eu só saio danço E pego uns boys bonitinhos Se tiver no dia Quando eu saio com meus amigos Eles ficam bebendo Fumando, fazendo as coisas lá deles E eu fico tipo Cantinho, isolada E é um bagulho meio triste Sabe, gente? Eu fico tipo Cara, e agora? Isso, gente Me larga Sos cuzão A próxima pergunta É da Thay Catlin O que mais mudou Em sua vida Depois da fama Beijo Divulgar meu canal O canal dela é Thay Catlin Gente, sim Eu sou uma pessoa muito famosa Então eu acho que O que mais mudou na minha vida É que quando eu entro no shopping É muita gente assim Sabe, pra mim Nossa, cara Uma coisa que me toca muito E as pessoas vêm em cima de mim Eu não consigo andar E é um negócio muito louco Mentira, gente Eu não Não mudou porra nenhuma Na minha vida Porque eu não sou famosa Ninguém me conhece É sério, gente Então eu acho que Sei lá Não mudou nada Porque Eu não sou famosa A próxima pergunta É da Juliana Rebouças Como tá sua vida amorosa? Manda beijo Beijo, Juliana Minha vida amorosa Tá uma bosta Tá um cu A próxima pergunta É da Mã Mendes Como você se adaptou Às críticas? Manda beijo Eu gosto muito de ti Beijo, Mã Sei lá, gente Eu acho que Eu tenho um pensamento Muito diferente Sério Tipo, eu sou uma pessoa Muito diferente Das pessoas normalmente Então eu acho Que eu sempre fui um pouco Criticada Tipo Sempre onde eu tô Em algum lugar Eu sou criticada Desde pequenininha Por causa de algumas coisas Então eu acho Que eu não sempre Me acostumei A não ligar Pra opinião dos outros Então tipo Eu não ligo pra opinião De ninguém Eu sou bem Foda-se pra todo mundo E é isso, mano Eu não ligo pra opinião Das pessoas E eu acho que Isso é uma coisa Muito legal Porque se eu fosse Se ligar pra opinião De todo mundo Que me critica Sei lá Eu acho que eu não ia ter vida Que eu ia ficar tipo Mãe, se eu fiz isso O que ele vai achar? Meu Deus, será que eu tô comendo arroz? Os japoneses vão se ofender Porque talvez Podem comer arroz? É um negócio bem afim, sabe? Então eu não ligo Com a opinião de ninguém A próxima pergunta É da Luciana Lima Min, quantos namorados Você já teve? Te amo e manda beijos Beijo, Lu? Tipo, namorado Namorado mesmo Eu só tive um namorado Sério Mas tipo, namorico Assim, sabe? Ai, vamos namorar Opa, vamos Nossa, gente Aí já foram vários A próxima pergunta É da Ana Marta Você já teve alguma decepção Amorosa? Tipo, foi eludida? Se sim, como superou? Chorou muito Manda beijo Beijo, Ana Eu já tive uma decepção amorela Assim, que cara Foi um bagulho que me tocou Eu vou contar a história pra vocês Porque eu adoro contar histórias Eu sou tipo uma contadora de histórias Mas eu vou contar bem por cima Eu tava namorando com um boy E esse boy veio no meu prédio Quando esse boy chegou no meu prédio A minha amiga Ele tava aqui comigo Todo conversando E a minha amiga Que mora aqui também Me deixou de canto E falou assim Yasmin, vamos conversar Ai, tá bom Ai ela chegou e me falou assim Ele te traiu Ai eu fiquei tipo Hã? Como assim ele me traiu? Ninguém me traiu Ele disse que é louco E eu fiquei tipo Mano, impossível Ele não me traiu Ai ela Sim, Yasmin Ele te traiu Ai eu fiquei tipo Ah, ele me traiu Boneto Eu fiquei puta da vida E ai tipo Ele tava com o amigo dele aqui Ai eu dei um tapa na cara dele E dei um selinho no amigo dele E saiu andando Isso eu não tinha terminado Ai tá Ele chegou em casa Mentira, mentira Não acredito Mandou um monte de mensagem Eu não vou responder Esse filho da puta Não respondi No dia seguinte Toquei na porta da minha Minha melhor amiga da época Que mora aqui no 13 Tô aqui na porta da 13 Vamos na lojinha de macumba Fazer macumba Ai ela Como assim? Eu vamos Vai se arruma Ai Gente, cara louquinho Ai ela se arrumou Sim, já fiz macumba Ela se arrumou E a gente foi aqui pra Lojinha de macumba Aqui do lado de casa Aqui na rua Não é uma lojinha de macumba É onde vende coisa pra fazer macumba Ai eu precisei na internet Tudo Viu um padre Não é padre É o dono lá da casa Eu não sei Vi um vídeo na internet De um homem ensinando Como fazer macumba Peguei o negócio Fiz a macumba E fiz Eu fiz aqui no 15 do bar Timo Eu e minha amiga Fizei uma macumba Deixei uma macumba lá Tudo bem planejada E deu Depois de um tempo A macumba fez efeito A macumba fez efeito E adiantou Ok Beleza Só que tem um porém Depois passou muito tempo Tipo Gente, tá muito calor Não me parece que eu tô metendo o cabelo Depois passou muito tempo E eu descobri que ele não tinha me traído Que isso foi um negócio Tipo Muito antes de a gente começar a namorar Fazia muito tempo E aí Depois a gente voltou E eu descobri que ele não tinha me traído E eu fiquei com uma dozinha do menino E eu comprei pra ele Que eu fiz macumba Todo mundo sabe disso Os meus amigos da escola sabem disso Os moleques Nossa Todo mundo sabe disso Então eu fiquei super suave A próxima pergunta É da Tayla Mi Mostra a resolução do seu cabelo Cidade Você amara Manda beijo Te amo Beijo Tayla Eu não entendi essa parte De mostrar a resolução do meu cabelo Mas eu acho que ela tá falando Pra eu mostrar o meu cabelo Gente Uma dúvida que vocês sempre perguntam Eu não penteio o meu cabelo Eu tomo banho Eu só seco Eu não penteio o meu cabelo Meu sonho sempre foi ter cabelo enrolado Então eu não penteio ele Porque aí ele fica meio que Assim sabe Porque se eu penteio ele vai ficar Muito lisinho Eu acho que foi o cabelo lisinho Eu prefiro cabelo enrolado Então eu não penteio o meu cabelo Se eu fizer assim Ele tá cheio de nó Ai caralho Então eu fui me inventar Mas meu cabelo é tipo assim Ele tava loiro até aqui E aí eu fui deixando ele crescer E ficou tipo uma californiana E aí embaixo Aqui embaixo eu pentei ele de preto Então meu cabelo embaixo é preto E em cima é loiro E tem esse castanho aqui Ah! Adorei! Essa é a resolução do meu cabelo Ah, eu moro em São Paulo A próxima pergunta é do Canal de tudo um pouco Você tem algum ficante da escola? E manda beijos pra mim no vídeo Por favor Isabelle e Victoria Manda beijos nesse não Beijo Isabelle e Victoria Gente, eu tenho vários ficantes da escola Só que eu sou uma pessoa Tipo assim Eu fico com as pessoas Ninguém sabe com quem eu fico Eu fico em segredo Então tipo eu posso pegar a escola inteira Que ninguém vai saber Isso é muito da hora Fiquem com as pessoas em segredo Mas fiquem com quem não arrasta Da minha escola Eu já fiquei com Três meninos Não é muita pessoa Mas já fiquei com três meninos na minha escola Mas ninguém sabe quem são eles Porque eu pego todo mundo em segredo Isso é muito legal Aí ninguém fica falando de mim Sério É a melhor coisa que você traz A próxima pergunta é da Daio Oliveira Aqui Já sofreu bullying É virgem Não de signo KKKK Pretende fazer encontrinhos Tá namorando com um youtuber Beijo Daio Oliveira Gente, vamos responder Essa em primeira em ordem Já sofreu bullying Sim, gente Eu já sofri bullying É É uma triste realidade Mas já sofri bullying É virgem Não de signo Sim, gente Eu sou virgem A minha coisica tá guardada Sério Ela tá guardada Sim Vai continuar guardada Por um bom tempo Tipo Eu namorei um ano e dois meses E eu não fiz nada Eu sou uma boa menina Sabe Pretende fazer encontrinhos? Gente Eu quero muito, muito, muito Fazer encontrinhos Só que As pessoas que me acompanham É tipo Uma de São Paulo Outra do Rio de Janeiro Outra de Paranapiacaba Outra do Mato Grosso Vocês moram muito longe, gente E aí se eu fizesse encontrinho aqui E aí vem tipo Quatro pessoas E não ia ser um encontrinho legal, sabe? Não ia ser uma coisa tipo Ah, encontrinho Não ia ser legal Tá namorando com um youtuber? Não tô namorando com ninguém Quem tirar com um youtuber A próxima pergunta É da Bela e Vitória Mi Se as pessoas te dão muita liberdade Manda beijo Beijo, Bela Gente Meus pais não deixaram eu fazer nada Tipo, literalmente nada Eu até discuto muito com a minha mãe Por causa disso Tipo, são 16hs aqui, Bely Era pra eu me ter pedido Em primeiro dia de janeiro Não era pra eu estar Agora aqui, entendeu, gente? É tipo isso Eu tenho que pedir Mais ou menos um mês Antes pra eu me poder sair Porque senão eu não deixo É muito complicado A próxima pergunta é da Yasmin Hawane dos Santos Beijo, Min Min, ai que legal Quantos anos você tem E qual editor você usa? Eu tenho 14 E eu uso o Movie Maker É um editor muito ruim Mas ele é tipo Muito fácil de usar Qualquer pessoa aprende a usar ele Por isso que eu uso ele Porque eu aprendi a usar A próxima pergunta é da Julia Almeida Você já teve brigas muito feias na escola? Beijo, Julia Gente, eu sempre brigo na escola Sempre, é impressionante Mas acho que briga feia Eu já tive uma briga muito feia Mas foi na minha outra escola Porque antigamente eu tinha um bondinho de meninas E aí eu tinha brigado com essa menina E pá E aí eu falei pra minhas amigas E minhas amigas começaram a mandar um monte de mensagem Pra ela falando Ai, que nós vamos te pegar com saca Na parte da nossa escola Vamos te deixar careca Mas então Teve essa vez E aí o que aconteceu? Começaram a mandar muita mensagem pra essa menina E aí a senhora chegou na diretora da escola E minha mãe teve que ir lá e falaram A gente não aguenta mais A gente não tá dando mais As pessoas sempre falaram desse jeito Que não me aguentava mais Tipo, ai gente, dá licença, né? E aí foi uma B.O. Que minha mãe foi lá Aí eu fiquei tipo, a foda-se Mas acho que foi essa a briga da escola Bom, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês gostem Gente, nós chegamos a 80 mil Sabe o que são? 80 mil pessoas que gostam de mim 80 mil pessoas Gente, sei lá Eu acho que eu ia chegar a, não sei 200 inscritos É, 200 inscritos Gente, eu tô muito feliz Tipo, muito, muito feliz Vocês não tem a noção do quanto feliz E esse canal Esse canal não é meu canal Sério, não é meu canal Esse canal é de vocês Porque eu faço as coisas pra vocês Então o canal é de vocês Então quando vocês serem algum amigo Vocês chegam nele e falam Cara, gente, eu tenho 100 mil inscritos O canal meu da Yasmin Pode falar porque é nosso Eu deixo Eu autorizo você a falar isso Porque é nosso O canal é nosso Vocês que me ajudam Se não fosse cada um de vocês Eu não estaria aqui, sabe? Tipo, deixa o seu like Porque o like ajuda bastante Bastante, bastante Eu E é isso, meus amor Beijão pra vocês sozinhos E aí E aí Obrigado.